Já parou pra pensar o que há por trás de cada sorriso? Já parou pra olhar a pessoa que você ama dormindo? Já tentou compreender ou só fingiu que entende? Já tentou escutar isso é mais relevante do que falar Todo meu apreço a quem foi, quem viu e voltou pra contar Amanhã bem cedo vou lá, vou lá, vou lá Já parou pra pensar Já pensou em tentar só mais uma vez correr esse risco? Já tentou reatar ou tem medo desse compromisso? Já tentou compreender ou só fingiu que entendeu? Já tentou escutar isso é mais relevante do que falar Todo meu apreço a quem foi, quem viu e voltou pra contar Amanhã bem cedo vou lá, vou lá, vou lá Todo meu apreço a quem foi, quem viu e voltou pra contar Amanhã bem cedo vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Todo meu apreço a quem foi, quem viu e voltou pra contar Amanhã bem cedo vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Amanhã bem cedo vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Amanhã bem cedo vou lá, vou lá Amanhã bem cedo vou lá, vou lá Amanhã bem cedo vou lá